É sucesso, é mano DJ Nós aqui é outra fita G, G, entendeu ou não entendeu? Garota louca, linda, gosta de adrenalina Joga o doce na língua e deixa amargar Quando a brisa bateu, o bumbum dela desceu O bumbum dela desceu e subiu bem devagar Se vier pra cá não vai faltar nada pra ligar Então vem pra cá, tem o que tu gosta Chega mais, vem cá, tem o que tu gosta Tem, o branco tem, o verdinho tem Balinha também, aquela da rosa Então vem pra cá, tem o que tu gosta Chega mais, vem cá, tem o que tu gosta Tem, o branco tem, o verdinho tem Balinha também, aquela da rosa Vai gostosa, se joga Então rebola pra mim, que eu vou te fazer mulher Vai empinar pra mim, que eu vou te fazer mulher Posso botar Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Então rebola pra mim, que eu vou te fazer mulher Vai empinar pra mim, que eu vou te fazer mulher Posso botar Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser É sucesso, é mano DJ Essa é a batida do Jason, eu gosto muito Garota louca, linda, gosta de adrenalina Joga o doce na língua e deixa amargar Quando a brisa bateu, o bumbum dela desceu O bumbum dela desceu e subiu bem devagar Se vier pra cá não vai faltar nada, tá ligado? Então vem pra cá, tem o que tu gosta Chega mais, vem cá, tem o que tu gosta Tem o branco, tem o verdinho, tem Balinha também, aquela da rosa Então vem pra cá, tem o que tu gosta Chega mais, vem cá, tem o que tu gosta Tem o branco, tem o verdinho, tem Balinha também, aquela da rosa Vai gostosa, se joga Então rebola pra mim, que eu vou te fazer mulher Vai empinar pra mim, que eu vou te fazer mulher Posso botar? Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Então rebola pra mim, que eu vou te fazer mulher Vai empinar pra mim, que eu vou te fazer mulher Posso botar? Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Eu gosto muito, ei Frita cabrita